Música Eu faço trânsito 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 Eu faz trap, eu faço trap Tô construindo o meu castelo, eles não tão vendo, eu subi Faço uma letra todo dia, fico o ris fazer isso aqui Eu faço trap, eu faço trap, eu faço trap Tem várias vilas na minha cama Enquanto esse mano só exclama Todo dia ela me mama Vou ser uma vez por semana Eu faço trap Eu faço trap E eles tão puto comigo Porque eu rock e as sacas Faço esse trap Todo dia e drip Eu tenho demais Eu faço trap Eu faço trap Então fora que tá feio E essa porra não é drip Quer ter umas aulas com o hobby Da sua mulher sou favorito Eu piso fofo nesse jardim Comforte demais E ele me deixa assim Um das novo ano alto Eu tô demais Eu faço trap E a bunda dela Bamba, bamba, bamba Eu faço trap E a bunda dela Bamba, bamba, bamba Eu faço trap E a bunda dela Bamba, bamba, bamba Eu faço trap E a bunda dela Eu faço trap E a bunda dela É o rock e chama Eu faço trap Eu faço trap E a bunda dela Bamba, bamba, bamba E eu faço trap 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 Tchau, tchau.